Fica ligado que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que você precisa saber sobre o Jason, um dos novos protagonistas do GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez. Galera, recentemente eu trouxe pra vocês aqui no canal um vídeo mostrando todos os detalhes que a gente descobriu sobre a Lúcia, uma das novas protagonistas do GTA 6. E todas as informações que eu trouxe pra vocês vieram diretamente de vazamentos exclusivos relacionados ao game, que rolaram lá em setembro de 2022. E que mostraram diversos detalhes sobre esses protagonistas, inclusive um pouco mais sobre o que a gente pode esperar sobre o modo história do game. E galera, como aquele vídeo da Lúcia fez bastante sucesso, eu decidi fazer uma versão também mostrando todas as informações que a gente tem sobre o Jason. E que inclusive ele pode ser um protagonista que vai surpreender muito do público, que às vezes está esperando que ele não vai ser um protagonista tão legal assim. Mas e aí, tá curioso pra saber mais detalhes sobre ele? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou comentar tudinho pra vocês. Mas ó, não vacila não, já chega deixando o likeão pesado pra fortalecer e se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando todas as notificações do sininho pra não perder os novos vídeos de GTA 6 e muito mais. Mas antes, só lembrando que as contas de PlayStation 4, Xbox One e PC já estão disponíveis na mafiamodes.com.br. Tá precisando de grana no GTA Online? Corre lá e garanta sua conta hoje mesmo. O link tá no comentário fixado. E bom, rapaziada, não é novidade pra ninguém que o GTA 6 vai ter dois protagonistas, principalmente depois dos vazamentos que rolaram lá no passado. Inclusive, antes desses vazamentos, já rolavam especulações que um desses protagonistas seria um personagem feminino. E que a temática do game iria atrelar em volta desse casal, que eles seriam baseados no famoso casal criminoso Bonnie e Clyde. E apesar de inicialmente boa parte do público se mostrar a ver sua ideia, depois que rolaram os vazamentos lá em setembro, muita gente acabou caindo na graça da Lúcia, o que inclusive elegeu ela pra ser a protagonista favorita do game. Mas isso não significa que o Jason vai ser um personagem menos interessante. Inclusive, no vídeo de hoje vocês vão ver que ele pode ser um dos protagonistas mais berés que a série já teve. E olha que nessa lista aí tem o famoso CJzão e o nosso querido Trevor Phillips. E bom, rapaziada, você tava imaginando aí que o Jason seria um personagem sem graça e que ele não seria nada periculoso comparado aos outros protagonistas da série. Hoje eu vou provar pra você que você tá muito enganado. Isso porque, segundo os vazamentos que rolaram lá em setembro de 2022, principalmente devido às linhas de diálogo, dá pra ver que, na verdade, o Jason é meio estilo gangsta. Bem na pegada dos outros protagonistas do game, né? Tipo o Michael, o Franklin, o CJ, entre vários outros. Inclusive, dá pra ver que ele é um cara que não mede esforço. Se ele precisar deitar policial, seja lá o que for, pra cumprir os seus objetivos, ele vai fazer e vai colocar a mão na massa. Ele também tem um pouco mais de 20 anos, né? Podendo tá ali na faixa dos 20 aos 30 anos. E dá pra ver que ele adotou um visual muito casual. E que o que aparenta ser a roupa padrão dele é apenas um boné estilo trucker de redinha virado pra trás, além de uma camiseta regata e uns shorts. O que deixa ele com uma aparência de pessoa comum. E que olhando ali de primeira vez, é um cara que não mete medo em ninguém. E ao contrário do Michael e do Trevor do GTA V, que já eram personagens de idade mais avançada, o Jason é um personagem jovem e aparentemente possui uma ótima forma física. O que sem dúvidas pode contribuir pra ele ter um desempenho muito melhor do que os nossos queridos tiozões do GTA V. E apesar de, na maioria das cenas dos vazamentos, o Jason aparecer apenas com aquela roupa padrão, né? O bonézinho, camiseta regata e shorts. Mas já deu pra ver também que vai ter uma alta gama de customização dos protagonistas. Isso porque em alguma das cenas dos vazamentos, era possível ver a Lúcia com diferentes roupas, trajes e até mesmo com mudanças corporais. E bom, rapaziada, agora que a coisa fica mais interessante. Isso porque segundo os vazamentos que vem rolando, né? De setembro de 2022 pra cá, o GTA VI vai ter dois protagonistas ao invés de três, como rolou lá no GTA V. E o mais curioso, né? É que esses dois protagonistas estariam sendo baseados no casal criminoso Bonnie e Clyde. O que indicaria que eles iriam se relacionar, né? Um casal de namorados. Então, além de parceiros do crime, eles também são parceiros na vida. O que traz uma dinâmica muito interessante pro jogo. Já que os outros títulos da franquia GTA, basicamente você é um bandidão tentando se dar bem na vida do crime. Já nesse caso, além deles terem que cometer essas atitudes, eles também têm que proteger um ao outro. Então isso vai trazer uma carga dramática muito maior pro game. E vai incluir também essa dinâmica que um precisa proteger o outro. Inclusive, isso pode até implicar na dificuldade no modo história do game. Já que além de você ter que se preocupar em cada um fazer a sua parte nas ações, você também tem que se preocupar em manter uma boa relação com o seu parceiro. Porque senão vai comprometer o desencadear do jogo. E se você tá achando, nossa, mano, estragaram o GTA, velho. Agora vai virar um joguinho de romance. Fica tranquilo, meu parceiro. Vamos entender um pouco mais sobre a história de Bonnie e Clyde. E como que pode funcionar essa dinâmica de casal no GTA VI. E bom, rapaziada, Clyde Champion Barrow e Bonnie Parker eram um casal de criminosos que causaram tantos problemas que foram considerados simplesmente os maiores caçadores de homens da América. Isso pelo menos lá na década de 30, onde eles assaltaram diversos bancos e atingiram em pelo menos nove policiais e quatro civis. Mas é claro que depois de tantas aventuras, eles acabaram sendo deitados pela polícia após uma longa perseguição em 23 de maio de 1934. E bom, com certeza você deve estar pensando aí. Nove policiais, quatro civis, mano, eles não mataram quase ninguém. Mas vale lembrar, né, rapaziada, que isso aí era na década de 30 e a gente tá falando de algo que rolou na vida real. Onde é muito mais fácil você morrer, né? E não ter como voltar assim como no GTA. Agora, a única questão que fica é será que algum dos dois protagonistas ou quem sabe os dois protagonistas vão ter o mesmo fim de Bonnie e Clyde? Fica aí a curiosidade. E bom, rapaziada, baseado nos vazamentos que rolaram lá em setembro de 1934 de 2022, pelo que tudo indica, o Jason e a Lúcia também terão habilidades especiais. Assim como os protagonistas do GTA V. No caso do game, o Trevor tinha uma habilidade que deixava ele meio que no modo besta, onde ele tomava menos danos. O Franklin tinha uma habilidade especial com carros em que o tempo ficava em slow motion e ele conseguia controlar melhor os carros. E no caso do Michael, era o Dead Eye do Max Payne, né? Onde ele ficava em slow motion durante os confrontos. E nos gameplays que vazaram do GTA VI, principalmente em uma das cenas que mostra o Jason em uma loja de penhores, é possível ver um desses supostos poderes especiais que ele pode ter no game. Que seria uma espécie do olho de águia que tem no Red Dead Redemption 2. Só que no caso do Jason, em vez de mostrar ali o rastro dos animais que você tem que caçar, ele mostrava os itens de maiores valores ali na loja de penhores. O que pode indicar, né, que quando você vai fazer algum assalto utilizando o personagem dele, você consegue identificar onde estão os itens de mais valor ou até mesmo onde tem mais dinheiro pra você capturar. Não dá pra saber exatamente se esse é um poder especial apenas do Jason ou se a Lúcia também vai dividir esse poder com ele. Ou se eles terão mais de uma habilidade especial. Já que no caso do GTA V, você tinha três protagonistas. Agora no GTA VI, são apenas dois. Então meio que cada um poderia ter mais de uma habilidade especial. Ou até mesmo eles dividirem essa habilidade especial. Já também que o inventário do game pode ser compartilhado entre os dois protagonistas, já que eles são um casal. Olha que coisa bacana. Além disso, nessas gameplays vazadas, são possíveis de ser vistas novas mecânicas que vão estar disponíveis lá no GTA VI. Uma delas é que o protagonista pode segurar a arma que ele estiver utilizando à frente do rosto, o que diminui as chances deles serem acertados na cabeça. O que apesar de não impossibilitar eles de tomarem um dano, mas torna muito mais difícil eles serem acertados na cabeça. O que é algo que é muito comum de acontecer no GTA V, onde a inteligência artificial dos policiais são bem roubadas, né? Outra habilidade interessante que apareceu também nos vazamentos é a possibilidade dos protagonistas deitarem e se locomoverem no chão, o que pode adicionar um ar novo de furtividade ao game. E bom, rapaziada, a Rockstar Games tem mantido muito sigilo a respeito do GTA VI, principalmente sobre a produção do game, inclusive a respeito de qual é a identidade real dos seus protagonistas, o Jason e a Lúcia. Apesar da Rockstar não emitir nenhuma informação oficial sobre o assunto, a comunidade é muito curiosa e perspicaz e começou a correr atrás pra colher essas informações. E é óbvio que se eles não conseguiram, a gente chegou muito perto. Bom, no caso da Lúcia, o que vem sendo especulado é que a atriz que vai interpretar ela é Alexandra Cristina Etchavarri. Inclusive, eu já fiz um vídeo comentando mais detalhes sobre isso, você pode clicar aqui em cima e conferir mais a fundo essa informação. Porém, no caso do Jason, o ator que interpretaria o personagem ainda é um mistério. Isso porque há uma especulação de qual que pode ser o ator, porém, por enquanto, nada confirmado. E bom, a primeira pista que poderia revelar quem é o novo protagonista do GTA VI, surgiu lá em 2019. Isso porque um ator chamado Brian Zampella postou uma foto no seu perfil do Instagram, que até então era privado. E uma dessas fotos era ao lado de nada mais, nada menos do que o Joey Rubino, que é o artista cinematográfico contratado pela Rockstar Games, que trabalhou tanto no GTA V quanto Red Dead Redemption 2, até mesmo no GTA Online. E na época, eles publicaram uma foto junto com uma descrição que provocava algo que estava por vir. Inclusive, alguns dos poucos comentários que tinham na época já falavam sobre a franquia GTA, indicando que eles poderiam estar trabalhando no game. Inclusive, uma das pessoas que curtiram uma foto na época e que comentaram foi nada mais, nada menos do que o Tim Neff, que alguns anos atrás havia incluído no seu currículo que tinha trabalhado no GTA VI, no Red Dead Redemption 2. E pouco tempo depois, foi confirmado que, de fato, ele trabalhou no Red Dead Redemption 2. Ele é acreditado lá. No GTA VI, a gente ainda não tem nenhuma informação, mas eu acho que já ficou mais do que claro, né? Além disso, o Brian Zampella ficou meio que off da internet durante bastante tempo. E pouco tempo depois, quando ele voltou a ser mais ativo no seu perfil do Instagram, além dele tornar o perfil público, ele começou a postar algumas fotos meio enigmáticas fazendo referências à franquia GTA. Uma delas, eu já mostrei aqui no canal, que é uma foto dele utilizando camisetas estilo do Tommy Versace e fazendo uma provocação se ele roubava o carro ou não. Outras fotos também em Miami, utilizando camisetas do estilo do Tommy Versace, colocando músicas do GTA Vice City. E a última da vez, foi uma foto que ele postou utilizando a mesma roupa, né? O mesmo estilo de roupa do personagem Jason, fazendo uma forte provocação ao game, inclusive pros fãs brasileiros. Se você não viu ainda informações sobre isso, eu também trouxe um videozão aqui no canal, mostrando todos os detalhes pra vocês. Mas sem dúvida, dava pra ver que o cara tava fazendo uma forte referência ao GTA VI. Outro aspecto que pode indicar que o Brian Zampella é o protagonista do GTA VI, é porque as características físicas dele pro personagem Jason são muito parecidas. Embora dá pra ver, né, que o Jason aparenta ser um pouco mais jovem, o Brian Zampella pode ser um pouco mais velho, mas eles têm traços bem parecidos, né, rapaziada? E nem necessariamente precisavam ser tão iguais assim. Até porque a Rockstar Games já utilizou outros atores pra interpretar os seus protagonistas, que na verdade não eram tão parecidos com o personagem. Um deles foi o próprio dublador do GTA IV, que eu já comentei aqui no canal pra vocês. E não tem problema nenhum isso, né? Porque a Rockstar Games pode moldar ali o personagem conforme eles quiserem, mas acabam aproveitando ali a captura de movimento até parte da estrutura corporal do ator pra imprimir no personagem. Mas apesar disso, muita gente acredita que na verdade o Brian Zampella não é o protagonista do GTA VI, que na verdade ele tá trolando todo mundo e que ele apenas tá aproveitando aí esse hype enquanto o jogo não joga pra divulgar os seus trabalhos. Inclusive, alguns membros conhecidos da comunidade do GTA Forums acreditam que na verdade o ator do GTA VI pode ser o Matthew Metzger, que era o protagonista do Midnight Club Los Angeles. Inclusive, eles fizeram ali uma série de observações que comparam alguns diálogos do Midnight Club Los Angeles com algumas das vozes que vazaram lá nos gameplays de setembro de 2022 do GTA VI. Porém, rapaziada, no meu ponto de vista, o Matthew Metzger não é tão parecido assim com o Jason quanto o Brian Zampella. Mas e aí, no ponto de vista de vocês, será que o Brian Zampella tá trolando todo mundo e ele não é o protagonista do jogo? Será que é o mesmo ator que fez o protagonista do Midnight Club Los Angeles? O que vocês acham? E bom, uma coisa não dá pra negar. Apesar de não ter uma confirmação que esses atores possam ser os protagonistas do GTA VI, eles fazem um excelente trabalho de atuação. E apesar deles também não serem atores tão conhecidos, dá pra ver que eles já participaram de alguns trabalhos bem importantes. Então, com certeza, eles fazem um tipo de perfil de atores que a Rockstar Games costuma trazer pros seus jogos, principalmente pra tornar protagonista. Eles nunca contratam atores mundialmente famosos. E sim, os atores acabam se tornando mundialmente famosos depois de interpretarem os protagonistas do GTA. Inclusive, por falar em aparência dos personagens, o que vem sendo especulado na internet é que a aparência do Jason e da Lúcia tá sendo baseado nos atores Ryan Gosling e Eva Mendes, que são os protagonistas do filme The Place Beyond the Pines. E apesar da gente não poder utilizar imagens dos vazamentos que rolaram lá em setembro, há diversos conceitos criados pela comunidade que mostram um pouco mais da aparência dos dois protagonistas. Inclusive, recentemente, o José Endibas fez tanto uma representação da Lúcia, com gráficos de alta qualidade, assim como o do Jason também, com características bem realistas. E olha esse resultado, rapaziada, se não tá impressionante. Pelo menos aí com esse conceito, dá pra ter um gostinho do que a gente pode encontrar na qualidade final do GTA VI pronto. Será que vai ficar melhor ou pior do que isso? Eu já trouxe também algumas informações aqui no canal, que a personagem da Lúcia pode aparecer dentro de uma prisão no jogo. E o que vem sendo especulado é que quem sabe o Jason pode ser justamente quem ajuda ela a fugir de lá, ou que eles estivessem presos durante o mesmo período e se ajudaram a fugir da prisão. Então muita coisa aí relacionada a essa dinâmica de casal pode ser crucial durante o modo história do game. E como a gente sabe, a Rockstar Games sempre busca inovar nos seus jogos, trazendo dinâmicas diferentes, diferentes pontos de vista, e sem dúvida impressionando cada vez mais o seu público. E bom, por enquanto não tem nenhuma informação oficial da Rockstar Games, não chegou nada relacionado ao anúncio ainda. Só sei que as últimas notícias revelam que quem sabe o game vai estar chegando o quanto antes. Quem sabe aí no final de 2024 ou começo de 2025. Mas é óbvio que se sair qualquer informação, principalmente oficial vindo da Rockstar, eu vou estar gravando vários vídeos e registrando tudinho aqui pra vocês. Mas e o que vocês acharam do personagem Jason? Será que ele vai ser um dos personagens mais divertidos da franquia GTA? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila. Deixa o like com o pesado pra fortalecer, porque isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Ah, se sempre tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se e também ativando todas as notificações do sininho. Sempre que tiver novidade de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando, galera, que os membros do nosso canal, se acessam os vídeos antes de todo mundo. Além de ter o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Não vacila, clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Mafia Sunplay você também. Ou então, clicando aí no botão valeu, a partir de um realzinho, você deixa a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre agora e nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, principalmente no nosso Instagram e no nosso tic-tac, o Sunplay Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escorando nesses vídeos do canal Sunplay clica que só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais o vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou.